Música Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, queridos ouvintes que nos acompanham através da rádio com Jesus, também pelos meios de comunicação na internet. Então, estamos no rito tradicional, na contagem tradicional do calendário da administração apostólica, no quarto domingo depois da Páscoa. E o quarto domingo depois da Páscoa já vem a ser uma preparação para o grande acontecimento depois da ressurreição de Cristo, que é a vinda do Divino Espírito Santo. Onde nós temos o início da igreja aqui na Terra, através da pessoa divina do Espírito Santo. E Jesus, no Evangelho, então menciona a igreja como uma preparação já, encaixou no quarto domingo depois da Páscoa, esse Evangelho onde Jesus fala da ação da pessoa do Divino Espírito Santo, que deve exercer na sua igreja, isto é, em cada alma que foi lavada com o seu batismo. É o Espírito Santo que tem de levar a conclusão, a obra iniciada por Cristo. Tem um salmo, onde o salmista diz assim, Compleitai em mim, Senhor, a obra começada. E é o Divino Espírito Santo, que quando Cristo, subindo aos céus, e como Ele disse, é necessário que eu vá. Se eu não for, Ele não virá. E quando Ele virá, convencerá a vós, a respeito do pecado, que é a incredulidade, da justiça, que é a santidade de vida, e do juízo. Dando-nos a certeza de que o pecado e o diabo já estão vencidos, já estão condenados. E, sobretudo, Ele nos dá a certeza de que o diabo, Ele já está julgado e condenado para aquele que está em Jesus. Que não está em Jesus, e nem tem comunhão com Jesus, o Cristo, o vivo, ressuscitado. O diabo não está condenado para essa pessoa, não. tem toda a força, toda a potência do diabo. Está condenado, está julgado, não tem poder algum para quem está com Cristo. Quem está sem Cristo na sua vida, sem a graça de Deus na sua vida, e tem parte, e adora o pecado que comete, olha, não se iluda, o diabo convive com você. O diabo convive com quem tem parte com o pecado, e gosta, e adora o pecado que comete. E abusa das coisas santas de Deus. Abusa do sacramento da penitência, abusa da confissão, abusa da comunhão. todos os sacramentos de santidade, de salvação, para quem tem coração bom, e busca a verdade, está pronto em escutar e viver a verdade. Agora, para quem é sem vergonha, já está condenado, junto com o diabo. A verdade é essa que nós escutamos da palavra de Deus, que não nos quer iludir, que não nos quer enganar. Eu posso usar os meios de salvação, confissão, comunhão, com o meu próprio Deus, para a minha própria condenação. Eu me jogo no inferno por minha culpa. Além de ser daquele que está em parte com o pecado, eu venho, de modo muito descarado, em sem vergonha, me aproximar da mesa de comunhão, e recebo com toda a solenidade, com toda a postura tradicionalista possível, e aí, eu mesmo estou me jogando no inferno. Então, meios de santidade, e que conduz à salvação, nem sempre traz esse efeito para a alma cristã. Traz efeito para quem está com Cristo. É a verdade que dele nós escutamos, e que nós temos que pregar. isso nos convence o Espírito Santo. Ele não prega nada de si mesmo, e nem fala nada de si. Só o que ouvir falar, ele ensinará. E assim foi o que Cristo fez, e assim que o Divino Espírito Santo tende a levar as almas que estão em comunhão. Que possamos ter o coração aberto, ouvidos atentos, para aquilo que Deus nos pede. E assim, não pisarmos na graça de Deus. Não pisarmos na palavra de Deus, que sempre quer nos conduzir ao melhor, e à verdade, e à salvação, e nós desprezamos. Como desprezamos a palavra de Deus? Como nós pisamos? Como que tratamos com indiferença? Com piadas? mas eu não faço isso, não. Toda vez que eu não levo a sério uma orientação sagrada, um procedimento de vida, que Cristo traz aqui no Evangelho, aqui palavras bem claras, todo homem deve ser pronto para ouvir. Ouvir? O que é ouvir na palavra de Cristo? É viver aquilo que nós estamos aprendendo. Porém, tardo para falar, como nós falamos assim, desesperadamente, tardo para se irar, lento para se irar, rejeitar em toda impureza, todo vestígio de malícia, e aí nós cultivamos a impureza e a malícia dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, e do modo descarado e sem vergonha, venho e me aproximo aqui, e falo, o que eu fiz? Com o maior cinismo possível, próprio do diabo, que ilude, que engana, que é das trevas, aí a pessoa está com o pé no inferno, mas acha que está no céu. Então, o Espírito Santo não engana, quem engana é o diabo. Enquanto nós nos deixamos nos enganar pelo mundo, pelo diabo, nós estamos tendo parte com ele. E a vitória e o juízo ou a condenação que o Espírito Santo tende a mostrar com convicção no coração cristão, vai realizar a partir do momento que eu levar a sério essa reunião aqui, religiosa, onde nós estamos aqui todos. Para quê? Escutar a palavra de Deus, uma orientação santa, sadia para a felicidade. E eu vou escutei, eu vou me esforçar, eu vou deixar o pecado para trás e vou voltar para a minha casa renovada, com disposição nova. Aí sim, eu estou aproveitando a graça que é me concedida, eu não vou estar pisando, como muitas vezes nós fazemos a cada domingo. Viemos, viemos por costume e aí escutamos e não para de falar e aquela palavra que repete todo ano, aquela leitura tal e o evangelho tal, aquela enjoação e não acaba logo e demora mais de uma hora a missa e uma irritação interior. quer Deus uma pessoa assim? Quer a verdade uma pessoa assim? Quer a felicidade uma pessoa assim? Não quer! É mentira que quer! Não quer! Quer ir para o inferno? Vamos perguntar para ela, ela vai falar não, não quero padre, nem fala essas coisas. Mas você já está no inferno meu filho. toda vez que você recebe mal as coisas de Deus, não quer levar a sério a instrução da verdade e da felicidade que a palavra de Cristo nos transmite, você já está no inferno. Não seja tolo, não seja idiota, não seja. O diabo te faz idiota, o diabo te faz tolo, te faz imbecil e Deus não criou nenhum imbecil, nenhum tolo, nenhum idiota. Deus fez criaturas sadias, santas, inteligentes, cheias de sabedoria, não fez tolos, idiotas, imbecis, não. O diabo faz isso. E toda vez que eu não levo a sério e só venho para cumprir dever e fico desesperado com o horário e estou enjoado de escutar a leitura do quarto domingo depois da Páscoa que é a leitura de São Tiago, é o Evangelho de São João que repete a cada ano. Como tem o Espírito de Deus comigo e desculpa eu não tenho o Espírito de Deus é outro Espírito que está movendo aí que nós possamos levar um pouco mais a sério queremos ir para o céu queremos felicidade mas então queira de verdade ué porque fala que quer mas está lá na infelicidade porque fala que quer ir para o céu mas está com o pé no inferno o que é isso por que ser tão assim ao contrário tão descabeçado nesse nível obra do diabo a única resposta que a gente tem e a pessoa não quer enxergar que a obra do diabo que está fazendo dele um imbecil Deus não criou imbecis não se eu como cristão sou um imbecil porque não escuta a palavra de Deus e nem leva a sério a orientação da igreja que é para o meu bem para a minha salvação é o diabo que me instrui é o diabo que me ilude é o diabo que me engana ele me engana e eu gosto de ser enganado ele me engana que é bom me confessar sem arrepender aí eu vou lá e confesso ele me engana que eu posso comungar mesmo pecado grave aí eu vou lá e comungo ai comunguei Jesus mas onde eu cometi um adultério onde eu cometi um pecado gravíssimo ah mas como que Jesus estava precisando comungar se comungou a sua condenação o imbecil não dá para perceber que você está sendo imbecil do diabo não sendo iludido burro não iludido pelo diabo não está evidente que está sendo iludido pelo diabo então não quer a verdade não quer a felicidade e nem quer o céu quem quer isso vem para a igreja para essa reunião sagrada aqui com a disposição tal eu vou escutar hoje a palavra de Deus o que será que Deus vai falar para mim melhorar a minha vida para mim ter paz ter felicidade ter consolação espiritual ter calma de espírito o que será que Deus vai falar hoje para mim ser confirmado na minha fé ter mais convicção daquilo que eu fui selado pelo batismo isso é o espírito com o qual nós devemos nos reunir aqui na Santa Missa não para cumprir dever não para ficar impaciente a hora que vai terminar e sobretudo escutar elogiar achar bonito a pregação a palavra de Deus mas não vive não quer viver porque ninguém vive e não quero viver não essa não é a disposição certa e respeitosa que nós católicos cristãos que queremos o céu que queremos a felicidade que queremos ser da parte da verdade não da mentira nem da falsidade vamos nos aproximar das coisas santas de Deus da Santa Missa que possamos dar valor e nos conscientizar fazer um exame sério de como está sendo a minha atitude eu quero ir para o céu eu quero ser feliz então busque o caminho que te conduz ao céu e à felicidade não busque aquilo que te conduz à infelicidade e à condenação do inferno não busque essas coisas porque você continua buscando e falando que está no céu não está não se iluda não se engana vamos finalizar essa essa homilia de pé onde nós vamos juntos rezar mais uma vez o número oito em que nos pede pela igreja pela igreja nos pede que nós possamos ter o coração fixo onde está a verdadeira felicidade que possamos ser confirmados com a graça de Deus com o Espírito Santo nos ajude todos nós que já recebemos e somos templos do Espírito Santo que possamos deixar ele atuar agir reagir transformar a minha alma a minha vida e que eu não seja estéreo estéreo tantos católicos cristãos espalhados pelo mundo estéreis são templos do Divino Espírito Santo mas nunca chegam a dar o fruto da santidade da fé e da salvação que Nossa Senhora possa nos ajudar e escute essa oração junto do trono do Seu Filho rezemos juntos número oito ó Deus que unis numa só vontade todos os fiéis dai ao vosso povo que ame o que ordenais e deseje o que prometeis para que entre a instabilidade das coisas presentes se fixe o coração onde está a verdadeira felicidade amém está aqui uma instrução e uma verdadeira oração quando nós nos reunimos diante de Deus pra mim não esquecer eu poderia copiar essa oração do quarto domingo depois da Páscoa e toda vez que eu vir pra missa eu vou rezar ela Senhor estamos aqui todos reunidos numa só vontade para que nós possamos amar aquilo que vós está ordenando e desejar aquilo que prometeis o céu a felicidade e o nosso coração entre a vida presente os acontecimentos da vida presente fixe o coração onde está a verdadeira felicidade isso aqui é o verdadeiro modo de se participar da santa missa com fruto tendo a certeza real e sem ilusão do diabo que eu estou com o pé no céu e não vou ser imbecil e iludido pelo diabo achando que eu estou com o pé no céu mas está na verdade com o pé no inferno com a vida pecaminosa com parte com as coisas pecaminosas não fixando as coisas onde está a verdadeira felicidade desejando cumprir aquilo que Deus ordena mas essa é a verdadeira o pé no chão ou pé no céu que nós devemos estar sem ilusão do inimigo das trevas sem ilusão e sem engano para a nossa salvação louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém amém